Sempre acreditei no meu sonho, mesmo sem ninguém comigo, sem apoio da família Não sabiam que eu queria conquistar, hoje tenho orgulho de ter chego lá Se quem não acreditou soubesse o quão difícil foi Caímos e nos levantamos mais de uma vez A necessidade que passamos foi coberta pelo carinho e apoio de vocês Eu sempre fui o corzinho zoado, me disseram que vídeo sim era percar de tempo Não sabiam que eu nunca me importei, porque desde sempre acredito em mim mesmo E quando acreditei, acreditaram por mim, nos momentos mais ruins vocês estavam aqui Sei que sete minutos sempre é na doeira, mas a gratidão que sinto não é brincadeira Muitas pedras foram jogadas no caminho, muitas dúvidas, fim de um trampo e a gera retorno Provamos a todos, hoje são os fãs, o motivo do nosso maior conforto Já soubemos vocês estão aí se precisar E os dias bons juntamos a galera e vamos celebrar Nunca soube me expressar e nem falar direito Só com a música venho mostrar a gratidão dentro do tempo Já são quatro anos, já são quatro anos de história E você sempre por nosso lado Seja no fracasso ou na bloca A gente só queria falar obrigado 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 Eu convive com a minha depressão Evitando a pressão Até ter o baque de uma vida adulto Mesmo distantes, juntos, sete uma legião Se precisarem de um amigo, não salve-nos Vocês são os responsáveis por nós dois estarmos vivendo um sonho E acredite quando eu digo só demora Porque sempre queremos honrar vocês no que contamos Nunca nos foi como um pai e uma mãe Pra mim, eu dei, me ensino a consertar Me ensino a criar Me ensino a me sentir bem Trabalhamos desde criança pra conquistar o amanhã Quando vemos um fã, nos tornamos mais fãs Milhões de motivos me fizeram continuar Milhões de motivos nos ajudaram a cicatrizar Milhões de motivos estavam aqui pra nos apoiar Mesmo com milhares de problemas Desde o dia de hoje estava juntos pra ajudar Já são quatro anos de história E você sempre por nosso lado Seja amor, fracasso ou má glória A gente só queria falar obrigado 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 Não, não, não Obrigado Obrigado Por cada bloco colocado no gasté Sete minutos não seria nada sem vocês Sétima legião Amor eterno A cada verso A cada pedido Digo, lindo sucesso Hit após Hit Mas já somos milhões e não vamos parar Porque sei que com vocês não existe limite Daniel Rodrigues Obrigado 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 Estamos de volta Você tem um sonho e pode conquistar Entregue nas mãos de Deus e vá em frente e alisar Olhe pro lado, olhe pro outro Corra pelos seus sonhos e esqueça os dos outros Veja sua meta, o que quer conquistar Se tiver paciência, um dia irá chegar Essa mensagem é uma motivação Você é capaz de conquistar todo esse mundão Nunca perca a essência, ajude quem te ajudou O segredo do sucesso é humildade e amor Quem está no topo um dia cai Tenha fé e busque mais, creio em dia Nunca vou ir para trás A visa é curta então Corra atrás do que você quer Não dessa ajuda a ninguém Eles não querem te ver de pé Faça sua história, faça o seu caminho Não se espelhe em ninguém Sempre lute sozinho O seu destino vai ser algo grandioso Deus te prometeu Te tirar do fundo do poço Seja sua própria inspiração Raja sempre com a razão Eles crente vem no chão Jesus sustenta em qualquer malcasião Eu sei que você quer Conquistar tudo o que sempre sonhou Tem sua moto, tem seu carro Mas só virá se trabalhar Sempre com amor Eu sei que você quer Conquistar tudo o que sempre sonhou Ajudar os seus amigos, sua família E quem sempre nessa vida te apoiou Confie em Deus e trabalhe com atenção Não pensa somente em dinheiro Mas vem de coração E aprenda a esperar E aprenda a batalhar Entregar nas mãos de Deus Para um dia conquistar Você é um guerreiro Um grande artilheiro Seja camisa 10 e bata sempre no peito Criticar todo mundo Que você é capaz De conquistar o que sonhou E conquistar muito mais Esteja pronto Sempre pra lutar Tenha disciplina E não pensa em parar Todo vitórioso Nunca nasceu pra ganhar Eles lutaram tanto Que conseguiram conquistar Essa música Não é somente uma motivação Nesse som estou tentando Te passar uma lição Se você sonha Não importa o quão grande é Você é guerreiro Erga a espada Fique sempre de pé Ninguém confia em você Ninguém quer do seu progresso Eles duvidam tanto Que atrapalha o seu sucesso Mas é uma ponte Uma ponte pra vitória Não pise em ninguém Pois logo chegará a sua hora Eles não acreditam Não Eles não confiam Não Mas quando vê sua vitória Vão ficar de queixo caído Mas não tem ouvidos Fale, role onde eu cheguei Não tive apoio de ninguém E disso somente eu que sei Não quero humilhar ninguém Não quero ser melhor que ninguém Apenas conquistar meu espaço E fazer tudo pro bem Obrigado quem me apoiou E obrigado que sempre me motivou Só desanimado eu sei Mas prometo mudar Vocês são minha força Tamo junto, vamo lá Eu sei que você quer Conquistar tudo o que sempre sonhou Ter sua moto, ter seu carro Mas só virá se trabalhar Com amor Eu sei que você quer Conquistar tudo o que sempre sonhou Eu sei que você quer